Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Salvador. 31 de julho, sexta-feira, memória de Santo Inácio de Loyola, terceiro dia da novena em louvor a São Caetano, padroeiro de nossa paróquia. A cada dia contamos um trecho da história de vida deste santo. Aorindo lições para nossa vida cristã e nossa missão. Após certo tempo, Caetano foi de novo para Roma, onde, inspirado por Deus e com a cooperação de três outros homens, piedosos e instruídos, fundou uma ordem para padres que desejassem viver uma vida apostólica, para reformar a negligência do clero e também a moral corrupta, para zelar cuidadosamente pelas celebrações da igreja, restaurar a observância da conduta piedosa nos templos dedicados à adoração de Deus, para trabalhar contra os heréges, para assistir os doentes e moribundos. Numa palavra, para promover o bem-estar espiritual dos homens, segundo o quanto lhe fosse possível. São Caetano impôs uma obrigação especial aos membros da sua ordem no que se refere ao voto de pobreza. Eles não estavam apenas proibidos de ter receitas anuais, mas até mesmo de pedir as molas. Eles teriam de deixar toda a sua subsistência a cargo de Deus e esperar pacientemente por aquilo que a providência enviaria a eles. Por mais difícil que isso pareça ser, ainda assim encontraram-se muitos homens desejosos de abraçar esta pobreza exigente. O que aprendemos hoje? São Caetano e seus companheiros escolheram viver da providência divina. No fim das contas, compreenderam que a verdadeira riqueza é Deus e nada mais. Só quem encontrou o verdadeiro tesouro de sua existência pode fazer-se livre diante dos bens deste mundo. Também nós devemos procurar viver a pobreza, se não em sua radicalidade, ao menos como espírito de desprendimento diante dos bens. Não podemos nos deixar escravizar pelas coisas que possuímos, nem mesmo criar falsas necessidades para nos entregar ao prazer aparente do consumismo. Devemos sempre discernir entre o que é realmente essencial e o que é secundário. Vamos elevar a Deus a nossa oração? Neste terceiro dia, vamos rezar por todos os pobres e também pelas famílias que passam por dificuldades financeiras neste tempo de pandemia. Sejamos nós, com nossa caridade e solidariedade, sinais da providência de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Glorioso São Caetano, aclamado por todos os povos, Pai de providência, porque socorreis com grandes milagres quem vos invoca em suas necessidades. Recorro ao vosso altar, suplicando-vos que apresenteis ao Senhor os desejos que confiantemente deposito em vossas mãos. E neste momento faça o seu pedido de graça. Fazei com que estas graças que agora vos peço me ajudem a buscar sempre o reino de Deus e sua justiça, sabendo que Deus, que veste de beleza as flores do campo e alimenta com a grandeza as aves do céu, me dará as demais coisas por consequência. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e que desça sobre todos vós, vossas casas, vossas famílias, vosso trabalho, vossa missão, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por rezar conosco. Fique em paz. Amém. Amém.